Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje mais um do Trio Paradora, vocês estão gostando bastante, tá? É o seguinte, eu resolvi fazer uma playlist só com os vídeos do Trio Paradora pra vocês, tá? Está aqui no meu canal, você vai ver lá a playlist do Trio Paradora com mais de 40 vídeos só do Trio, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, belezinha? Antes de eu começar o vídeo de hoje, eu queria falar uma coisa aí pra vocês. Estamos com uma campanha, tá? Pra quem começar o meu curso agora, neste momento, nessa época de quarentena, 20% da redução do valor do curso, tá? Com esse cupom que tá aparecendo aqui, ó, quarentena, tá bom? Você tem uma redução de 20%, então você que tá de quarentena, tá assinado pra fazer, quer ter alguma coisa pra você, sabe, estudar, ter um material bacana pra você empenhar, se dedicar, vai lá no primeiro link do meu curso, aulasanfono.com, que é o meu curso, quando é do Brasil, vai lá que você não vai se arrepender, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona há mais de 10 anos, tá? E fica agora com o vídeo, bora! Olá, pessoal, meu nome é Valdelice, eu fiz o curso com o professor Pedrão, né, de sanfona, super indico, tá? Gostei muito do curso, os módulos são muito fáceis de ser compreendido e o professor é super presente. Valeu! Então, vamos lá, pessoal, começando aqui a videoaula da música Castelo de Amor, Triunfo Paradura, em Sol Maior, tá? Um tom mais tranquilo pra você poder cantar aí, eu espero muito que você goste, até mesmo de fácil execução do Sol, ok? Então, começando aqui, ó... Música Música Beleza? Beleza? Então, vamos lá, então, começando aqui o seguinte, primeira frase Pegou aqui, ó, Mi, Fá sustenido e o Sol Só que aqui vai cair em terça, tá? Aí pegou Fá sustenido com o Lá E Sol com o Si Só que aí, ó, você vai fazer em Clichê Tá? Música Agora, ó, essa seria a primeira frase, ok? Música Agora, ó Música Pegou aqui, ó, Sol com o Si Fá sustenido com o Lá Voltou no Sol com o Si Lá com o Dó Si com o Ré E fechou em Clichê no Si com o Sol Então, ó Música Ok? Mais uma vez Música Essa seria a segunda frase, ok? Terceira frase Música Música Ó Pegou aqui, ó, no Sol com o Si Fá com o Lá Música Sol com o Mi Música E Mi com o Dó Tá? Então, ó Música Então, ó Música Aí pegou Dó com o Mi Música Mi com o Sol E fez Ré com o Fá sustenido Música E a parte final Música Fez aqui, ó U, Ré, Mi Ré Dó sustenido Música Volta no Ré Música Aí pegou em Sexta O Ré com o Si Música Música Dó com o Lá Música E fechou em Si com o Sol E o Clichê Música Tá? Música E essa frase aqui, ó Música É um pouquinho acelerada, tá? Música Ok? Então vamos lá, então? Todas as partes Primeira parte Música Segunda Música Terceira Música Quarta Música Final Música Beleza? Então ficaria tudo, ó Música Ok? O baixo na parte do... Aqui seria aqui, ó Música Você vai entrar no Sol Tá bom? Pra você Pegar aqui, ó O ritmo de Guaranha Música Foi pro Ré Voltou pro Sol Música Mantém no Sol Aqui foi pro Dó Ó Música Voltou pro Ré Música Fechou no Sol Então, ó Música Ok? Então, ó Agora junto com o baixo Você vê, ó Música Entrou no Sol Ré Voltou pro Sol Mantém no Sol Foi pro Dó Ré Fechou no Sol Beleza? O acompanhamento da música é o seguinte Sol maior Ré Sol E agora nós temos um Dó Ré Sol Depois nós temos um Lá Ré E o Sol Essas bases, pessoal Se você quiser aprender a acompanhar elas A executar elas Vou te dar uma dica muito legal Que é o seguinte Aqui no meu curso Eu ensino todas essas bases pra você Barra de forró Guaranha Valsa Forró estilizado Sertanejo Todas elas Você aprender mesmo na prática Aí você pegando as técnicas Você aprende É juntar tudo isso E criar uma boa base de acompanhamento Se você quiser Primeiro no início do vídeo Vai lá conhecer o meu curso FalaSafono.com Que é o melhor curso FalaSafono.com E com esse cupom aqui Quarentena Você tem 20% na redução É uma campanha que a gente tá fazendo E aí pra quarentena Beleza? Então olha só Olha a base acompanhada Sol Ré Frás Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma técnica de arpejo Na base Arpejo em sol Com um clichê Aí faz o dó maior Só que eu fiz um dó na outra inversão Pegando aqui A terça Executando a frase Cai no Ré E volto com os cinco dedos Por exemplo Pra voltar pro sol maior Volto pro dó de novo Aqui a frase Essa frase aqui é em cima De ter só Em cima do sol Caindo no lá Vou ir pro ré E o sol normalmente E volta o sol novamente Então o que acontece? O baixo você acompanha da mesma forma Ritmo de Guarana Da base Beleza? Então apesar de você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like É importante Ativa o sininho Não esquece Lembrando que nós estamos agora Com uma playlist Só do Trio Parador Você que está gostando Só vem aqui no canal Se inscrever E procurar essa playlist lá Que tem mais de 40 vídeos Só do Trio Parador Beleza? Obrigado Valeu E até o próximo vídeo Fui!